Simples Toque É pra fazer chorar meu pobre coração Que não aguenta mais com a cara desta soridão Eu vou tomar um rumo nessa minha vida Vou sair de casa, curtir a minha vida E parar de pensar em quem me faz chorar E arranjar um outro amor pra pôr em seu lugar E parar de pensar em quem me faz chorar E arranjar um outro amor pra pôr em seu lugar Vou reposte em amar assim Que hoje me chamam de louco Vou reposte querer demais Que fique parecendo um bobo Vou reposte em amar assim Que hoje me chamam de louco Vou reposte querer demais Que fique parecendo um bobo Assim sou eu, assim sou eu Apaixonado por você Assim sou eu, assim sou eu Que sofre e choro por você Assim sou eu, assim sou eu Apaixonado por você Oh, 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 oh Assim sou eu, assim sou eu Assim sou eu, assim sou eu Que sofre e choro por você Assim sou eu, assim sou eu É pra fazer chorar meu pobre coração Que não aguenta mais pancada desta solidão É pra fazer chorar meu pobre coração Que não aguenta mais pancada desta solidão Eu vou tomar um rumo nessa minha vida Vou sair de casa, vestir a minha vida E parar de pensar em quem me faz chorar E arranjar um outro amor pra pôr em seu lugar E parar de pensar em quem me faz chorar E arranjar um outro amor pra pôr em seu lugar Vou reposte em amar assim Que hoje me chamam de louco Vou reposte querer demais Que fiquei parecendo um bobo Vou reposte em amar assim Que hoje me chamam de louco Vou reposte querer demais Que fiquei parecendo um bobo Assim sou eu, assim sou eu Apaixonado por você Assim sou eu, assim sou eu Que sofro e choro por você Assim sou eu, assim sou eu Apaixonado por você Assim sou eu, assim sou eu Que sofro e choro por você Assim sou eu, assim sou eu Simples toque, ponto 2, essa é a pegada Ando arrependido Por tudo que eu te fiz sofrer Por tudo que eu te fiz passar, meu amor Me vejo perdido, sem saber a direção Me sinto sozinho, sem ter você pra me estender a mão Sei que é difícil entender esse amor Da paixão que sinto por você Eu choro, choro no silêncio e acordo Gritando o seu nome e imploro Que você me perdoe, amor, 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 amor Eu choro, choro no silêncio e acordo Gritando o seu nome e imploro Que você me perdoe, amor, 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 amor Meu amor Ando arrependido Por tudo que eu te fiz sofrer Por tudo que eu te fiz passar, meu amor Me vejo perdido, sem saber a direção Me sinto sozinho, sem ter você pra me estender a mão Sei que é difícil entender esse amor Da paixão que sinto por você Choro, choro no silêncio e acordo Gritando o seu nome e imploro Que você me perdoe, amor, 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 amor Choro, choro no silêncio e acordo Gritando o seu nome e imploro Que você me perdoe, amor, 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 amor Choro, choro no silêncio e acordo Gritando o seu nome e imploro Que você me perdoe, amor, 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 amor Meu amor Simples toque O 1 e 2 Essa é a pegada Diga que me ama Que está sentindo a minha falta Do teu lado da nossa cama Eu sei que está difícil Pra você suportar o peso da consequência desta decisão O diga que sou teu Que não sou de mais ninguém Que o seu grande amor sou eu Que meus beijos são somente teus Dá na cara, dá pra ver No seu olhar Que ainda sente a minha falta E quer voltar pra mim É só pedir Que eu volto Que eu vou correndo Pra dançar o forte ao teu coração É só dizer I love you E fazer um grande sinal Com o coração E diga que me ama Que está sentindo a minha falta Do teu lado da nossa cama Eu sei que está difícil Pra você suportar o peso da consequência desta decisão Por diga que sou teu Que não sou de mais ninguém Que o seu grande amor sou eu Que meus beijos são somente teus Dá na cara, dá pra ver Do seu olhar Que ainda sente a minha falta E quer voltar Pra mim É só pedir Que eu volto Que eu vou correndo Pra dançar o forte ao teu coração É só dizer I love you E fazer um grande sinal Com o coração É só pedir Que eu volto Que eu vou correndo Pra dançar o forte ao teu coração É só dizer I love you E fazer um grande sinal Com o coração O seu coração Eu andava sozinho Triste a procurar Alguém de verdade Que eu pudesse amar Que mudasse a minha vida Quando menos esperava Me aconteceu Achei o amor da minha vida Presente de Deus Presente de Deus Chegou de repente Balançando tudo Fez minha vida Em torno do seu mundo Eu quero ter Essa mulher Pra vida inteira Pra estar ao meu lado Por uma noite inteira Chegou de repente E vai almoçando tudo Fez minha vida Em torno do seu mundo Eu quero ter Essa mulher Pra vida inteira Pra estar ao meu lado Por uma noite inteira Por uma noite inteira Por uma noite inteira Simples toque Porto 2 Essa é a pegada Eu andava sozinho Triste a procurar Alguém de verdade Que eu pudesse amar Que mudasse a minha vida Quanto menos esperava Me aconteceu Achei o amor da minha vida Presente de Deus Presente de Deus Chegou de repente E vai almoçando tudo Fez minha vida Em torno do seu mundo Eu quero ter Essa mulher Pra vida inteira Pra estar ao meu lado Por uma noite inteira Chegou de repente E vai almoçando tudo Fez minha vida Em torno do seu mundo Eu quero ter Essa mulher Pra vida inteira Pra estar ao meu lado Por uma noite inteira Por uma noite inteira Simples toque Porto 2 Essa é a pegada E assumo e trago uma bebida Pra ver se alivia Todo o coração Cheguei agora De uma despedida Que bagunçou Minha vida Estraçalhou O meu coração Ela ligou Pro meu celular E disse Precisamos conversar Por um momento Eu fiquei Foi mudo E coração No fundo Começou A suspeitar Chegando lá Chegando lá Ela abriu o jogo E disse Com clareza Vamos terminar Segue o teu caminho Que eu sigo o meu Pois já chegou A hora de Dizer adeus Hoje vou beber Até não aguentar Até não sobra nada Do meu dinheiro Pois sem os teus carinhos Não vou suportar Então volta pra mim Pois ao meu lado Que é Hoje vou beber Até não aguentar Até não sobra nada Do meu dinheiro Pois sem os teus carinhos Não vou suportar Então volta pra mim Pois ao meu lado Que é O seu lugar Garçom Me entrega uma bebida Pra ver se alivia Todo o coração Cheguei agora De uma despedida Que bagunçou Minha vida Estraçalhou O meu coração Ela ligou Pro meu celular E disse Precisamos conversar Por um momento Eu fiquei Foi mudo E coração No fundo Começou A suspeitar Chegando lá Ela abriu O jogo E disse Com clareza Vamos terminar Segue o teu caminho Que eu sigo o meu Pois já chegou A hora de Dizer adeus Hoje vou beber Até não Aguentar Até não Sobra nada Do meu dinheiro Pois sem os teus carinhos Não vou suportar Então volta pra mim Pois ao meu lado Que é Hoje vou beber Até não Aguentar Até não Sobra nada Do meu dinheiro Pois sem os teus carinhos Não vou suportar Então volta pra mim Pois ao meu lado Que é É o seu lugar Oh paixão Tio Souza Sou com o solo Mais apaixonado Do Brasil Vem com o Simpistop Vem Essa é a pegada Vem comigo assim Choro hoje por você Tanto que não sei dizer Lindas palavras Que sai do coração Logo vai descobrir Que sente amor por mim Através dos desejos Que sai do coração Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Pois vivo só pra te amar Pois desse jeito tá difícil Pra gente ficar Se é pra viver assim não dá Eu te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Te peço Uma chance Meu amor Te juro Pra sempre te amar Eu te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Te peço Uma chance Meu amor Te juro Pra sempre te amar Choro hoje por você Tanto que não sei dizer Lindas palavras Que sai do coração Logo vai descobrir Que sente amor por mim Através dos desejos Que sai do coração Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Pois vivo só pra te amar Pois desse jeito tá difícil Pra gente ficar Se é pra viver assim não dá Se é pra viver assim não dá Te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Te peço Uma chance Meu amor Te juro Pra sempre te amar Eu te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Te peço Te peço Uma chance Meu amor Te juro Eu te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Eu te peço Uma chance Meu amor Te juro Pra sempre te amar Eu te quero Eu te amo Uma vida inteira Sem você não dá Eu te peço Uma chance Meu amor Te juro Pra sempre te amar Meu amor Te juro Pra sempre te amar Meu amor Te juro Vem cá Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Pois esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Por esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Por esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Basta só olhar e um beijo Pra aumentar o meu desejo E loucamente te amar Baby há tempo que eu te quero Há quanto tempo eu espero Pra sentir o gosto de te amar Vem cá meu tengo Vem cá meu tengo Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Por esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Por esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Basta só olhar e um beijo Pra aumentar o meu desejo E loucamente te amar Baby há tempo que eu te quero Há quanto tempo eu espero Pra sentir o gosto de te amar Basta só olhar e um beijo Basta só olhar e um beijo Pra aumentar o meu desejo E loucamente te amar Baby há tempo que eu te quero Há quanto tempo eu espero Pra sentir o gosto de te amar Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Pois esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Vem cá meu tengo Vem cá minha querida Só penso em você Eu só sei te querer Pois esta noite você é toda minha Quero sempre amar você Te amo meu bebê Te amo meu bebê Te amo meu bebê Não adianta fazer drama Nem tentar me esquecer Você nunca vai entender Que sou um cara apaixonado Deu uma vida por você É só você pagar pra ver Oh paixão Que o Souza consola mais apaixonado do Brasil Simples toque Oh um dois Essa é a pegada Não posso ficar sem você Pois minhas noites são voltinhas Quero sentir teu calor Deu suor E teu beijo Que aumenta meu desejo De te amar Não posso ficar sem você No peito o coração chora Arrebenta, machuca demais Se sufoca Me faz parar em uma mesa de bar Pra aliviar essa dor Não adianta esconder a verdade Conheço o seu coração Fique em cima do muro Quando você fala de amor e paixão Olha bem nos meus olhos Com sinceridade E diz que me ama Que sou sua paixão O seu homem te faz feliz Não sou na cama Não adianta fazer drama Nem tentar me esquecer Você nunca vai entender Que sou um cara apaixonado Dão a vida por você É só você pagar pra ver Não adianta fazer drama Nem tentar me esquecer Você nunca vai entender Que sou um cara apaixonado Dão a vida por você É só você pagar pra ver Não posso ficar sem você No peito o coração chora Arrebenta, machuca demais Se sufoca Me faz parar em uma mesa de bar Pra aliviar essa dor Não adianta esconder a verdade Conheço o seu coração Fique em cima do muro Quando você fala de amor e paixão Olha bem nos meus olhos Com sinceridade E diz que me ama Que sou sua paixão O seu homem te faz feliz Não sou na cama Não adianta fazer drama Nem tentar me esquecer Você nunca vai entender Que sou um cara apaixonado Dão a vida por você É só você pagar pra ver Não adianta fazer drama Nem tentar me esquecer Você nunca vai entender Que sou um cara apaixonado Dão a vida por você É só você pagar pra ver 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 Simples Tóquio Por um, dois, essa é a pegada Hoje me decidi, vou parar de fugir Vou encarar a situação e desmentir meu coração de que te esqueci Hoje estou sofrendo, estou aqui vivendo Vivendo esta solidão que destruiu meu coração me faz lembrar você Sabe que você é minha e que seu coração é meu Por diga que não vai me esquecer Pois o seu grande amor sou eu Você me faz viver Me faz amar você É só olhar pra frente e não olhar pra trás Pois só o seu amor é que me satisfaz Eu vou te amar pra sempre e não vou desistir É só o seu carinho que me faz feliz É só olhar pra frente e não olhar pra trás Pois só o seu amor é que me satisfaz Eu vou te amar pra sempre e não vou desistir É só o seu carinho que me faz feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Hoje me decidi Vou parar de fugir Vou encarar a situação e desmentir meu coração de que te esqueci Hoje estou sofrendo Estou aqui vivendo Estou aqui vivendo Vivendo esta solidão que destruiu meu coração me faz lembrar você Por diga que não vai me esquecer Pois o seu grande amor sou eu Você me faz viver Me faz amar você É só olhar pra frente e não olhar pra trás Pois só o seu amor é que me satisfaz Eu vou te amar pra sempre e não vou desistir É só o seu carinho que me faz feliz É só olhar pra frente e não olhar pra trás Pois só o seu amor é que me satisfaz Eu vou te amar pra sempre e não vou desistir Pois só o seu carinho que me faz feliz É só olhar pra frente e não olhar pra trás Pois só o seu amor é que me satisfaz Eu vou te amar pra sempre, não vou desistir Foi só o seu carinho que me faz feliz Simples Toque, por um e dois, essa é a pegada Deixei recado no teu celular Dizendo que pra casa não vou mais voltar Eu quero ser das nossas brigas Elas sempre ofensas, uma discussão Palavras que machucam o pobre coração Acabou, não tem mais volta Pergunta pra si mesma se está feliz Com esse amor que já não tem mais solução Diga pro seu coração Que não sou mais seu Tá na cara que você vai me esquecer Basta eu passar por aquela porta Para outra paixão entrar Por mesmo que com outro você possa estar Mas sei que a saudade vai estar na porta Para te fazer lembrar Que um dia eu fui seu Deixei recado no teu celular Dizendo que pra casa não vou mais voltar Eu cansei das nossas brigas Era sempre ofensas, uma discussão Palavras que machucam o pobre coração Acabou, não tem mais volta Pergunta pra si mesma se está feliz Com esse amor que já não tem mais solução E diga pro seu coração Que não sou mais seu Tá na cara que você vai me esquecer Basta eu passar por aquela porta Para outra paixão entrar O mesmo que com outro você possa estar O mesmo que com outro você possa estar Mas sei que a saudade vai estar na porta Para te fazer lembrar Que um dia Tá na cara que você vai me esquecer Basta eu passar por aquela porta Para outra paixão entrar Mesmo que com outro você possa estar Mesmo que com outro você possa estar Mas sei que a saudade vai estar na porta Para te fazer lembrar Que um dia eu fui seu Que um dia eu fui seu Simples toque Por um e dois Essa é a pegada Saudade Chamou o teu nome Eu não ouvi Me diz por que você se foi Sem ao menos dizer adeus Tô ouvindo tchau Desculpas Agora não adianta mais Pois agora que você se foi A solidão não quer mais me deixar Hoje estou sentindo falta de você E na distância Na distância você vai lembrar de mim Oh baby Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Saudade Saudade Chamou o teu nome Eu não ouvi Me diz por que você se foi Sem ao menos dizer adeus Tô ouvindo tchau Desculpas Agora não adianta mais Pois agora que você se foi A solidão não quer mais me deixar Hoje estou sentindo falta de você Na distância Na distância você vai lembrar de mim Oh baby Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Saudade vai bater na sua porta Saudade vai bater na sua porta E te fazer lembrar Do momento e do carinho E da promessa de pra sempre me amar Simples toque É difícil entender o que estou sentindo Mas não consigo esconder meu sofrimento Esta nossa separação Esta nossa separação Não tem motivo Para acabar com esse amor Que juntos construímos Mas vou respeitar a sua decisão E ver você partir Tá tatuado no meu peito Tá tatuado no meu peito Está paixão Tá tatuado no meu peito Está paixão Solidão Tá tatuado no meu peito Tá difícil aceitar Esta separação E agora vou ficar Na solidão Na solidão É difícil entender O que estou sentindo O que estou sentindo Mas não consigo esconder Meu sofrimento Esta nossa separação Não tem motivo Para acabar com esse amor Que juntos construímos Mas vou respeitar a sua decisão e ver você partir Tá tatuado no meu peito está a paixão Tá tatuado no meu peito a solidão Tá difícil aceitar esta separação E agora vou ficar na solidão Tá tatuado no meu peito está a paixão Tá tatuado no meu peito a solidão Tá difícil aceitar esta separação E agora vou ficar na solidão E agora vou ficar na solidão Simples toque Confesso que cheguei depois O que houve entre nós dois eu não pude controlar Confesso que eu lutei de todas formas Procurei uma resposta o coração não sou vedado Me entenda, não tô te obrigando a nada Mas passou de publicada essa história de fingir Eu não quero viver nesta mentira Já tomei a decisão Confesso que cheguei depois Confesso que cheguei depois Já tomei a decisão Já tomei a decisão Vou envoltar Pois viver com os dois não dá Só achei esta solução Pra salvar o meu coração Vem ficar com os dois não dá Vem ficar com os dois não dá